Olá, meus amigos! A gente precisa conversar sobre essa notícia do indiciamento do ex-presidente Bolsonaro na questão de falsificação de certificado de vacina. Até porque está cheio de problemas esse processo. São muitos problemas e vamos por partes. A esquerda está polvorosa aí. Ui, Bolsonaro preso! Vai preso amanhã! São um bando de retardados. A gente sabe quem deveria estar preso hoje. Aliás, quem nunca deveria ter saído da cadeia. E a gente sabe por que ele saiu. Pois é, mas vamos lá. O que está acontecendo nesse processo todo? Muitos problemas. Primeiro, como é que um segredo de justiça vai parar nas mãos da Globo? Por quê? E por que a Globo tem privilégio em receber tais informações até mesmo antes da defesa do próprio Bolsonaro? Já está errado isso daí. O próprio advogado de defesa, Fábio Van Garten, publicou a notícia de hoje. PF indicia Bolsonaro, CID e deputado por falsificação de certificado vacinal. Investigadores apontam a associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público. E ele escreve o seguinte, Van Garten. Vazamentos continuam aos montes, ou melhor, aos litros. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal que logicamente deveria ter revestimento técnico e procedimental ao invés de midiático e parcial. É isso que fica muito estranho. Porque eu entendo assim, não conseguiram pegar Bolsonaro por nada. Corrupção, propina, lavagem de dinheiro, coisa que o PT adora fazer. Aí eles ficam buscando essas coisas. Você vê que tem caso aí de baleia, tem esse caso aí de cartão de vacina. Aí chegam essas notícias nas mãos da Globo, que é inimiga política, ideológica do Bolsonaro e oferece ao público com suas narrativas, com seus privilégios e distorções. Porque se não tem crime, vamos dar um ar de crime. Esse indiciamento é um indiciamento, não é condenação. Tem esquerdista achando que é condenação, é indiciamento. A coisa será investigada. Mas tudo bem, vamos supor, é tudo verdade aí o que estão falando. Teve lá falsificação, etc. Está tudo errado. Essa investigação, esse processo, ficar nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Está errado. Os envolvidos não têm, não possuem foro privilegiado. Tem um deputado, mas os outros não possuem foro privilegiado. Então não é nem por questão ideológica, o STF é inimigo ideológico do Bolsonaro. Não, é porque está errado mesmo. Não tem que ficar no STF. E por que isso aí foi parar no inquérito da milícia digital? É uma investigação, é um processo que está dentro do inquérito das milícias digitais. O que o cartão de vacina, certificado de vacina tem a ver com milícia digital? É porque no inquérito inconstitucional, o Moraes pode tudo. Opa, aqui eu mando, desmando, a punição. Porque não tem nada a ver com a Constituição. Porque os inquéritos são baseados no regimento interno do STF, que virou regimento externo. Porque todo território universal pertence ao STF, segundo o entendimento deles. Ou seja, está acima da própria Constituição. É por isso. Ele pode tudo e mesmo assim não consegue nada. Acredito que vão empurrar isso com a barriga. O próprio Van Garten associa esse processo com o da baleia. Veja só. Na minha humilde opinião, o indiciamento de hoje, que até o presente momento a defesa técnica sequer teve acesso, exceto a Globo, aqui é um parênteses meu, Bruno, é tão absurdo quanto o caso da baleia. O mundo inteiro conhece a opinião pessoal do presidente. Bolsonaro, quanto ao tema da vacinação, muito embora ele tenha adquirido mais de 600 milhões de doses, ademais, enquanto exercia o cargo de presidente, ele estava completamente dispensado de apresentar qualquer tipo de certificado nas suas viagens. Vou falar sobre isso. Trata-se de perseguição política e tentativa de esvaziar o enorme capital político que só vem crescendo. Para que Bolsonaro vai fraudar um cartão ou pedir um certificado de vacinação se ele tem livre acesso aos demais países? Porque estão falando que ele pegou o cartão para visitar os Estados Unidos, para viajar para os Estados Unidos. Não. Ele tem passaporte diplomático para entrar em qualquer país. E a investigação, a acusação, diz que é para ele e para a filha, a Laurinha. Nos Estados Unidos, a vacinação não era obrigatória para crianças. Então não teria por que apresentar certificado falso, já que ele tem o passaporte e Laurinha não precisava. E a gente sabe que Bolsonaro não se vacinou, ele já falou, disse também que está tranquilo. Tanto que lá nos Estados Unidos, ele ficou do lado de fora no restaurante. Lembra aquela cena dele, dos ministros, assessores, comendo pizza do lado de fora? Porque não podia entrar no restaurante sem um comprovante, carteira ou documento de vacinação. Ou seja, então está provado que ele não se vacinou e não tinha cartão de vacinação. Senão ele apresentava. Ora! E é a prova que ele também não utilizou para entrar nos Estados Unidos. Porque se ele apresentou um certificado, para que ele vai mostrar que, pô, não fui vacinado? Estou aqui na rua comendo pizza porque eu não posso entrar? Então não tem lógica essa coisa de falsificação para ir para os Estados Unidos. Não tem lógica. Mas é isso que eles querem descobrir. Tem a diligência, vou ler aqui para vocês, a diligência pendente da PF sobre o caso de carteira de vacinação de Bolsonaro. Veja o que diz aqui na matéria. Eu vou ler para vocês. Então está bem claro, né? Bolsonaro mostrou lá nos Estados Unidos que não tinha certificado, uma vez comendo fora do restaurante. Olha só, não tem como entrar. Ele vai se entregar. Olha, eu entrei aqui com o cartão falsificado no país e agora estou mostrando que não tem o cartão. É, acho que ninguém é burro para fazer isso. Então eu vejo essa investigação, esse processo todo como mais uma perseguição, como o Van Garten disse. Tipo o caso da baleia. E tem algumas contradições também, até para a gente encerrar. A Globo News parece que está dizendo uma coisa e o Metrópolis outra. Mas vamos para a Globo News. A Daniela Lima disse o seguinte, na televisão. Urgente. Em depoimento na PF, Mauro Cid confirmou que o ex-presidente Bolsonaro deu a ordem para fazer os cartões falsos da vacinação da Covid para ele e a filha, Laura. O ex-ajudante de ordens entregou o documento em mãos para Bolsonaro. Já o Metrópolis diz o seguinte. No mesmo dia, hoje, 19 de março. Indiciado, Mauro Cid nega a aliados ter dito à PF que Bolsonaro mandou falsificar cartões de vacina. Ex-ajudante de ordens alega que teria falsificado certificados por conta própria. Mauro Cid falsificou por conta própria. Militar pediu vídeos de seus depoimentos à PF para confrontar o que disse com o que está nos autos. Aí nós teremos que aguardar maiores informações. Porque tem gente dizendo, olha, Mauro Cid disse que ele tomou a iniciativa para falsificar cartões. Mas depois chegou o Bolsonaro, eu também quero um. Estão dizendo isso aí. Mas para quê? Se ele tem passaporte diplomático, se ele assumiu que não tem cartão de vacinação, mostrando lá que não poderia entrar. E Laurinha não teria obrigatoriedade nenhuma de ter cartão de vacina. Então são muitos problemas que a gente percebe aí que, pô, é uma perseguição política. É uma perseguição política em cima do Bolsonaro. No mais, vamos aguardar. Porque Bolsonaro não cometeu corrupção, não roubou, não teve lavagem de dinheiro, não teve propina, não teve nenhum escândalo. Igual o PT fez, faz e vai continuar fazendo, porque está na raiz do PT a corrupção, a roubalheira. Então vamos pegar o Bolsonaro com cartão de vacina, com baleia, é o palavrão, é reunião com o embaixador. Porque é o que tem para fazer. Não é mesmo? É isso, gente. Maiores informações, a gente volta com um vídeo novo. Para esclarecer, para falar, para opinar, tá certo? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Vamos nessa.